Sim. Esperar mais cinco minutinhos. Tudo bem. Aqui apareceu pra mim gravando, ó. Oi? Apareceu pra mim aqui gravando. Tá. Então já deve estar rolando já. É, tem que gravar agora, porque se não... E tem que avisar que tá gravando, porque se não... A molecada fala besteira igual o outro ali já falou. Tem direito de imagem também, né? Pessoal paciente, quem quiser se pronunciar também. Não, mas a gente, eu tenho um convívio com os alunos bem tranquilos, bem abertos. A gente não tem muita... É o dia a dia, não tem frescura, não. É, ou o senhor utiliza aquele método antigo, né? Deu muito problema, não forma. Então, rapaz... Então, vamos... Sim? Eu... Eu sempre deixei as minhas... as minhas disciplinas com a responsabilidade sobre quem tá fazendo. Então, o aluno é responsável pelo sucesso dele. Eu faço a minha parte e peço que eles façam a deles, porque... não tô aqui pra estar atrapalhando ninguém, inclusive, nem prova eu não dou. A gente passa aí pra eles um... um mínimo, a gente passa aí uma... uma informação. Esse mês, então, meu filho, foi mais complicado, porque, como eu te falei, eu tô aqui finalizando minha dissertação... Ah! Ainda mais que a aula é à distância, é um tal de aula assíncrona, né? Trabalho... Aí eu coloquei aquela série de aulas sua lá pra eles assistirem mais um bocado de coisa. O senhor tá fazendo mestrado, doutorado? Mestrado. Ah, tá. Eu não tive tempo de estudar, não. Até... oito anos atrás, eu tava no trecho. Aí, o pessoal tá entrando, ó. Vamos esperar até sete e dez. Aí ninguém perde nada. Eu tava... Desde... Desde setenta e nove... Oitenta. Que... Eu tô... Eu tô na lida no trecho. Aham. E quando foi em dois mil e oito, é que... Eu... O concursei aqui... E sosseguei. Bacana, bacana. Ah, é legal. Eu já tinha... Eu já tinha sido professor. Aí, enquanto estudante, terminando o curso de engenharia, que, aliás, foi um dos motivos de ter atrasado a minha formatura, porque eu precisei de sete anos e meio pra fazer o curso. E eu dava aula aí no CTO, em Júlio Fá. Ó, bacana, bacana. Virou em teste também. Virou em teste também, né? Virou em teste? Agora não, né? Há bastante tempo aí, é. Sim, sim. O CTO era muito concorrido, muito concorrido. Nossa! O pessoal fazia cursinho pra entrar no técnico do CTO. Sim. Sim. Tinha... Tinha o curso de edificações, que eu lembro que na época eu comecei a fazer, era sim, concorridíssimo. eu dei aula pra edificações, dei aula pra estrada, tinha curso de estrada também, dei aula pro curso de mecânica, aula de desenho, e pro curso de... como é que é? Metalurgia. Eu trabalhei processos industriais com o pessoal. Então eu dei aula pra eles lá de 75 a 79. Caramba! Muito legal. Eu vinha... Eu vinha nascer bem depois dessa data aí. Oi? Eu vinha nascer bem depois da data aí. Ah, eu sou de 51, né, gente? 51. Mas não pode parar, não. Por isso que eu tô me metendo a fazer esse mestrado agora. Porque daqui a pouco o patrão quer entrar no acordo, né? Ele quer que eu entre com o traseiro, ele com o pé, que eu vou fazer 75 daqui a quatro anos e o negócio fica... A gente tem que estar mais balizado ainda. Tranquilo, professor. Vamos iniciar. Já são sete e dez. Eu acho que sim. Você tá me ouvindo bem aí? Você me ouve bem? Já que a gente verificou que tá todo mundo ouvindo aí, ó. O professor Evaristo vai dar a entrada, né? Aí, Evaristo, você coloca do jeito que você quiser. Ou você deixa aberto pra eles irem te interrompendo, ou você fala e depois dá o feedback. Você que toca. Tranquilo, professor. Iniciar aqui falando, né? É uma honra o convite que o professor João Dalton me passou, né? Pra falar pros alunos do Instituto Federal de São Paulo, da cidade de Caraguatatuba, no litoral paulista, certo? São formandos na engenharia civil. Inicialmente, dizer que eu também sou aluno, né? Ou fui aluno do IEF, né? O Instituto Federal, mas na cidade de Santos Dumont. Sou formado em dois cursos, junto ao Instituto Federal Sudeste de Minas, em Santos Dumont, que é o transporte de cargas e o manutenção de sistemas metroferroviários. São dois cursos técnicos. Então, eu passei quase cinco anos da minha vida sentado numa cadeira do Instituto Federal. Então, eu falo aqui de aluno pra aluno e não de autoridade pra aluno, né? Meu nome é Lucas Evaristo. Eu sou fundador do Brasil Ferroviário e da revista Ferrovia em Foco. Apesar da cara de velho, eu tenho apenas 26 anos, tá? Estou tocando esse projeto desde 2016, quando nós fundamos. A necessidade de fundação do Brasil Ferroviário se deu porque eu iniciei num curso de formação de auxiliar de maquinista e simplesmente não havia material de consulta no Google. Eu jogava no Google sobre transporte ferroviário e não tinha material de consulta. Então, a gente começou a levar muito conteúdo técnico pro Google, pro Yahoo, enfim, pras redes de busca. E até hoje, quando você joga transporte ferroviário no Google, você tem alguma dificuldade de achar conteúdo, de achar informação, né? Então, eu acredito que o trabalho que a gente está desenvolvendo no Brasil Ferroviário é de, enfim, grande benefício pra ferrovia e pro país como um todo, tá? Agradecer, né, o ensino público que eu me formei tanto lá desde o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, né? O curso superior, né, infelizmente, eu não tive aí a possibilidade de fazer numa instituição pública, mas sou grato ao ensino público brasileiro que aí é gratuito e de qualidade. agradecer também aos professores do Instituto Federal de Santos Dumont, em especial ao Sandro Baldo, né, que é um professor referência aí e que sempre me apoiou em tudo no meu projeto até o momento e é um professor que eu levo como amigo pra vida até o dia de hoje, né? O professor João, ele me convidou aqui pra, como se fosse uma palestra pra apresentar o modal ferroviário pra vocês, mas aqui é mais um bate-papo, uma mesa redonda e eu vou deixar aí aberto pra qualquer de vocês que queira participar, tá? Lembrando que tá sendo gravado, então quem não quiser expor sua imagem pensa de verdade, pode mandar apenas áudio ou simplesmente não se pronunciar, tá bom? Vamos lá, então. Pessoal, o transporte ferroviário, a primeira coisa que vocês precisam entender é que ele é um transporte. Vocês são da área de engenharia, né? São formando a engenharia civil. Engenharia civil geralmente tá relacionado ou a construção de ferrovia, isso dentro do universo ferroviário, ok? A construção de ferrovia ou a manutenção. Mas a ferrovia, ela é operação, ela é logística, ela é transporte, ela é levar a carga do ponto A ao ponto B, tá? Há indícios de que a ferrovia, ela foi fundada no ano 600 antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, né? Nas formas ali mais iniciais com tração humana, tração animal e trilhos invertidos. Por que, entre aspas? Porque eles eram guias, né? Como se fosse ali uma espécie de uma cremalheira ou de uma guia mesmo, onde as rodas de uma carruagem iam passando. logo depois foi evoluindo, evoluindo, até chegar aí ao conceito de máquina a vapor, né? Após a invenção aí do James Watts, Richard Trevik, ele propôs o primeiro modelo de locomotiva a vapor utilizado aí, então, na Europa para a movimentação inicial aí da produção das minas, né? A produção aí do conteúdo de extração dos minerais, tá? Em 1854, ocorreu aí a inauguração por Dom Pedro II da ferrovia no Brasil, tá? Ela foi proposta, desenvolvida pelo Barão de Mauá e inaugurada, né? Juntamente com o Dom Pedro, né? O nosso imperador na época. Então, um dos marcos, né? o marco inicial da ferrovia no Brasil. Destaca-se também a fundação da Rede Ferroviária Federal em 1957, né? O nosso professor aí trabalhou por anos e anos na Rede Ferroviária, né? Pelo menos foi isso que ele me relatou. E boa parte também dos meus familiares, eles trabalharam na Rede Ferroviária, né? Eu sou da cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, é uma cidade aí próxima a Juiz de Fora, tá? Em que tem uma veia ferroviária muito puçante, né? Então, são famílias e famílias que cresceram à beira da ferrovia. E hoje, né? A gente, nós contamos aqui com a malha MRS Logística beirando aqui a cidade, Cortando a cidade em vários pontos aí, em várias passagens em nível. Tá ok? Em 1997, na verdade, foi um processo de 96 a 98, mas marca-se 97. Do período de desestatização, né? Ou privatização que ocorreu aí no... Principalmente em meados do governo Fernando Henrique, em que houve a privatização de várias indústrias, várias empresas, entre elas destaca-se a Rede Ferroviária Federal, tá? Que passou ali do guarda-chuva do Estado, né? Com várias ferrovias dentro da Rede Ferroviária Federal e privatizou, né? Passou pra mão da iniciativa privada. Então, aí que vieram as concessões, né? As concessionárias. MRS, VLI, Rumo, Vale, Transnandestina, Tereza Cristina, isso pra carga, né? E pra passageiro, vieram aí os metrôs, né? As operações de metrô. Algumas operações ainda continuam na iniciativa pública, né? Destaca-se aí, né? A CVTU, né? Que é uma empresa aí estatal, tá? O metrô também de Porto Alegre, ele continua embaixo aí da mão estatal e parte do transporte de passageiros na cidade de São Paulo também continua aí debaixo do guarda-chuva estatal, mas também com o tempo vai privatizar, né? É uma onda aí que ela vai acabar pegando aí todas essas empresas públicas e passando pra iniciativa privada. Mais um passo ocorreu recentemente, né? Que tá gerando aí uma revolução no modal ferroviário, né? Após aí a proposta da PLS 2011-2018, que foi aí de autoria do José Serra e de relatoria do Senado pelo senador Jean-Paul Prats, do PT, criou-se, né? Uma nova forma de permissão, né? De autorização pra construção e pra retomada de antigas ferrovias. Então, o que antes era um modelo de concessão altamente burocrático, tá passando aí por uma movimentação pra criar aí uma desburocratização e uma facilitação pra construção de novas ferrovias e da retomada de antigas ferrovias, né? Desde o lançamento do programa que ocorreu aí em 30 de agosto desse ano, com o ministro Tarcísio, juntamente com o presidente Bolsonaro na assinatura dessa MP. Deixa eu só pegar a MP, tá? Foi lançada a MP no... que é a 1065 no dia 30 de agosto. Por quê? Porque a PLS 2011-2018 ainda estava travada no Senado. Então, foi feita a proposta da MP, foi assinada pelo presidente e a partir dessa assinatura gerou-se ali uma pressão no Senado que aprovou a PLS em outubro e encaminhou pro Senado e essa semana aí foi segunda-feira, né? Dia 13, foi aprovado na Câmara com relatoria do Zé Vitor do PL de Minas Gerais e foi aprovado o texto-base do novo marco legal das ferrovias. Tá? Então, isso está gerando aí uma revolução com várias solicitações de autorização. Isso gera alguns problemas também, a gente vai comentar mais à frente. Mas, a um primeiro momento é bom porque a proposta aí é de um aumento expressivo na maria ferroviária brasileira e, logicamente, um aumento expressivo daquilo que eu acredito que vocês estão procurando que é vagas de emprego, né? A previsão a partir da consultoria que eu estou acompanhando é de que sejam gerados novos 300 mil vagas de trabalho, 300 mil novos postos de trabalho direto em direto na ferrovia. Então, é um crescimento aí expressivo e, logicamente, o pessoal aí da engenharia civil vai poder aproveitar aí com grandes oportunidades, né? Para quem não sabe, a engenharia civil ela tem uma relação direta com a ferrovia, né? Desde, como eu disse anteriormente, desde a sua fundação, da sua concepção, do projeto inicial até a manutenção final dessa ferrovia já construída. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado ferroviário e um pouquinho sobre as carreiras, tá? O mercado ferroviário brasileiro ele é um mercado muito rígido, ele é pouco flexível, tá? E é muito conservador. A ferrovia brasileira, principalmente para a área de cargas, ela se apresenta com um nível muito bom, e ela estiva sim. Só um minutinho, levantou a mão e não apareceu para você, não? Para mim, não, mas quem levantou pode falar, pode me interromper. Olá, boa noite, acho que fui eu. Boa noite. Eu sou o Gabriel, aluno aqui do Instituto, aí eu queria fazer uma pergunta, tipo, uma pergunta é meio complicada, mas tem uma estimativa de quando que a gente vai poder coerir os benefícios dessa mudança com a atualização da permissão de construção de rodovias? Então, Gabriel, não é isso? Isso. Ô, Gabriel, na verdade, não tem nenhuma previsão de quando vai ser colhido esses benefícios, tá? É um horizonte que está sendo criado novo, na verdade, assim, até nós que trabalhamos com consultoria para a área de ferrovia, estamos meio confusos ainda quanto a esse texto, né? Mas, o que se tem é de reduzir regulamentação, tá? É passar mesmo para debaixo do guarda-chuva privado a gestão da construção dessas novas ferrovias, tá? Eu vou comentar um pouquinho dos defeitos e problemas que esse novo modelo pode causar, tá? Conversei com um amigo que ele está, ele tem uma empresa de ferrovia nos Estados Unidos e ele está querendo vir para o Brasil porque agora é a galinha dos ovos de ouro para a ferrovia, tá? Porque vai ter muita oportunidade e muito dinheiro, muito capital entrando. Então, ele quer vir para cá. Então, a gente passou aí as últimas duas semanas conversando sobre Marco Legal, ele já escreveu um artigo, tá? Está lá na revista Ferrovia em Foco e uma das edições da revista Ferrovia em Foco, inclusive, essa edição eu vou enviar para vocês aí, pelo professor João, para vocês entenderem um pouco melhor, mas o texto ele ainda apresenta alguns pontos obscuros, algumas sombras, tá? Por exemplo, existe uma lei que exige que toda a construção de nova ferrovia seja feita com bitola larga, que é a bitola de 1,60m, tá? Mas o texto ele não traz essa garantia, né? Então, a gente acredita que vai ser assim, mas o texto não traz com clareza. Sobre a regulamentação, né? O texto simplesmente cita que vai continuar sobre a regulamentação estatal, que via de regra da Valec, No que tange ali a fiscalização, tá? Mas abre-se outra brecha e a questão ambiental, como que vai ficar? Então, assim, o problema disso é o seguinte, né? Eu tenho estudado um pouquinho de lei, né? Como todos nós, brasileiros, temos aí sendo, estamos sendo bombardeados com informação de política, de lei na cabeça o tempo todo, né? Então, cabe a nós apenas entender um pouquinho melhor do que está se tratando, né? E o problema desses pontos nebulosos nas legislações, por exemplo, na legislação do marco legal, é que tudo aquilo que não é claro vai para a mão do juiz, vai para a mão ali do magistrado. Entendeu, Gabriel? E esse que é o problema da questão. Eu vi que a Rumo e a MRS estavam disputando o mesmo trecho, né? A VLI, até onde eu vi, ela estava cedendo trechos, né? Ou seja, trechos que ela não utiliza seriam utilizados por outras ferrovias. Então, assim, tudo que é novo gera dúvida, gera problema e não apresenta uma previsão, um horizonte tão claro, tá? Essa previsão que eu passei para vocês de novos 300 mil postos, ela é uma projeção de uma consultoria. Então, assim, nem o Estado está entendendo muito bem o que é essa revolução. A minha visão é de que é algo muito positivo, tá? É um... algo aí que pode aumentar aí a representatividade do transporte ferroviário de carga de forma nunca antes vista. Mas, temos que entender exatamente o que é. Né? Ao primeiro momento, me parece positivo, né? Mas, no processo de estudo do projeto de lei, eu vi que tem alguns pontos ali que são problemáticos. Por exemplo, o atual governo, ele investiu muito na ferrovia, na ferrovia Norte-Sul, né? Que criaria ali uma espinha dorsal da ferrovia brasileira conectando todos os ramais. Tá? Legal, ferrovia Norte-Sul, bacana, né? O maior trecho agora está na mão da RUM. Tá? Mas, esse novo modelo de autorização, ele não obriga a ferrovia a estar conectada ao eixo central. Então, eu vou criar ali as chamadas shortlines, né? São as ferrovias ali que tem característica de serem mais curtas, ok? E, aparentemente, elas não vão estar conectadas ao eixo central. Entendeu? Então, tudo isso ainda tem que ser revisto. Mas a gente sabe, né? Vocês estão careca de saber, todo brasileiro está careca de saber. Quando se envolve política, o negócio desanda, porque todo mundo quer ser o pai da criança, como está sendo esse marco legal, mas, na prática, a coisa está confusa ainda, né? Não há um entendimento, um consenso, um ponto comum. Tá certo, Gabriel? É isso mesmo que você perguntou? Ficou alguma dúvida? Sim. Você comentou da questão da bitola. Você acha que isso pode ser um empecilho, essa questão de a gente não utilizar a bitola em 600? Porque a bitola padrão, se eu falo em empecilho para investidores estrangeiros, porque a bitola padrão em muitos lugares é em 400, alguma coisa assim, né? Gabriel, tem bitola de todo tamanho, de todo tipo, em todo local do mundo, né? O ideal é que haja apenas um modelo de bitola, porque aí você consegue integrar todos os trechos, todas as ferrovias. O legislador que criou essa imposição de que todo novo trecho tem que ser com 1,60, ele estava pensando nisso, integração. Tá certo? Que é bacana, é legal. O problema é que você acha brecha para tudo. Por exemplo, tem uma ferrovia, né? Que eu não vou, eu não vou citar o nome para não prejudicar, que ela solicitou, por exceção que fosse construído mais ferrovia com bitola métrica, que é de um metro. Então, assim, é um problema, porque ou a lei vale ou a lei não vale. Ou a lei é clara ou ela não é clara. Entendeu, Gabriel? Essa que é a questão, esse que é o problema. entendeu? Então, a gente precisa entender mais e sermos pessoas na nossa profissão, na nossa ação, pessoas com o agir técnico, com o agir pragmático. Deixar um pouquinho de política, de ego, de nome de lado e ter um pensamento pragmático, um pensamento técnico. pelo menos é assim que eu me posiciono e assim que eu tento levar a outras pessoas o meu conhecimento sobre ferrovia. Está certo, Gabriel? É isso mesmo? Ok, isso mesmo. Obrigado. Tranquilo, Gabriel. Ah, só pegar um gancho que você citou. Sobre investidores internacionais, eu participei de alguns congressos agora, alguns workshops de investidores que estão querendo vir para o Brasil. Então, esse novo projeto vai atrair um baita investimento estatal, um baita investimento estrangeiro. Eu participei de um congresso da Áustria, que foi feito pela Embaixada da Áustria no Brasil e que apresentou boa parte do transporte ferroviário para o pessoal da Áustria e também no sentido contrário. Apresentou muito do que há na Áustria para nós brasileiros. Foi um evento bem interessante e deu para notar que muitos investidores empresários austríacos têm interesse em trazer esse serviço para o Brasil. O meu amigo que tem a empresa de ferrovia lá nos Estados Unidos, o Wilson, ele também está com interesse em ampliar aqui as suas participações dentro do Brasil. Tenho conversado com outras pessoas, gerentes, pessoal que estão trazendo muito investimento para o Brasil. Também tivemos o Mutabala que agora está fazendo a gestão do Metro Rio que antes estava na mão da Inverpar e passou agora para baixo do guarda-chuva do Mutabala. Então, é um fundo árabe, um fundo estrangeiro que está vindo investir no Brasil. Isso é bom. Isso é bom. Significa que nós estamos sendo atrativos para o capital estrangeiro. agora quem está com a mão levantada é o Iago. Não vou ser corajoso de falar seu sobrenome, mas pode falar. Professor, aproveitar o gancho que você está falando de investimento. Quais são suas expectativas no médio e longo prazo em relação à inovação e tecnologia no setor do transporte e o Iago? O Iago, foi muito bom você falar isso. Tecnologia é o futuro. O Iago, isso parece clichê, é básico, lógico que eu vou aqui tecnologia é o futuro, mas eu tenho acompanhado muito do que está acontecendo principalmente na Europa. Eu tenho visto Maglev para a carne, então assim, loucura. Por enquanto, o teste está sendo realizado num porto lá na Europa de Maglev para transporte de carga. Então assim, é inimaginável. Vocês sabem o que é Maglev, se já tiveram essa disciplina que eu dito aí com o João. Então antes, o que era utilizado... O Evaristo, pode dar uma tinta do Maglev que eu não sei se eu cheguei a comentar com eles não, mas é porque esse semestre ficou um pouco prejudicado aí como eu comentei com você porque eu fiquei passando foi mais algumas tarefas, alguns vídeos que nem eu passei o seu para eles para eles entenderem a questão da ferrovia, mas pode dar uma tinta do Maglev aí. Pessoal, o Maglev é aquele trem que faz ele levita utilizando o magnetismo que é a tecnologia utilizada em muitos trem-bala. Ele é aplicado a tecnologia de supercondutores fazendo ali a alimentação do sistema de magnetismo, reduz o atrito e isso permite com que o trem de alta velocidade cumpra o seu papel e faça o que temos de mais moderno e de mais rápido dentro do modal ferroviário de transporte de passageiros. É o que se chama de trem-bala, mas era utilizado só para pessoas, só que eu estou vendo o teste para carga, então isso assim, é a logística 20.0. É uma nova forma de pensar transporte. Está certo? E tenho visto também aplicação de Big Data, aplicação de realidade virtual, se falando muito de metaversos, de não sei o que, eu vi alguns óculos que você coloca que tem como você fazer a gestão utilizando a realidade virtual. Por que? Você coloca o óculos e o óculos ele vai te mostrar ali o seu processo, as suas tarefas, o que você tem que fazer na manutenção. Isso deixa as suas mãos livres. Então você não tem que ficar carregando papel, celular e olhando. Está tudo ali no seu óculos de realidade virtual enquanto você efetua ali as suas manutenções utilizando as suas mãos, você consegue fazer o acompanhamento da tarefa através do óculos de realidade virtual. Tá? É bem parecido com aquele óculos de realidade virtual que a gente vê nos filmes de guerra. Já viram aquele visor que fica em um dos olhos dos militares? É bem próximo daquilo. Então, assim, são novas tecnologias que a gente tem que ficar atento para que nós não fiquemos obsoletos quanto a elas. e muita coisa. O drive-less, que é a condução sem maquinista, tá? Então, trens autônomos, em São Paulo nós já temos algumas das operações do transporte urbano já utilizando a movimentação sem o maquinista, sem o condutor, tá? E aí, basicamente, é isso. o Iago ficou respondido? Ficou sim, professor, obrigado. Deixa eu dar só uma palinha aqui, aproveitando o gancho do que você tá falando aí. eu tô justamente acrescentando aí na minha dissertação de mestrado o hiperloop, que é também um transporte tipo maglev, mas ele vai funcionar dentro de um tubo pressurizado onde essa cápsula é uma cápsula cheia de gente que vai disparar dizem que até 800 km por hora o bichinho pode funcionar. Tem a respeito da autonomia, esses dias eu vi um ART, que é um autônomo não sei o que, rail das tantas, na China. E ele tem rail no nome, mas ele não tem trilho, é porque o trilho é considerado virtual, porque ele é autônomo, então, é como o BRT, a configuração dele externa, você bate o olho, é um BRT, né? E com toda a tecnologia lá do nosso brasileiro Jaime Lerner, que começou a brincadeira lá em Curitiba e ela se espalhou por várias cidades no mundo afora, que você tem a facilidade da bilhetagem, você compra o bilhete antes de entrar no ônibus, no reículo, e daí ele é autônomo, no caso do ART, ele é autônomo. Aí funciona tudo virtualmente, é isso aí. O professor João, sobre o Hyperloop, eu também realizei uma pesquisa bem aprofundada, ela é uma proposta futurista, não é para o curto médio prazo, tá? Aparentemente, ela tem boas perspectivas de aplicação, de que tudo dê certo, tá? Ela é uma proposta do nosso tio Elon Musk, né? É um dos incentivadores desse projeto, um dos patrocinadores, né? E ele, não sei se o professor João viu, ele está se desenvolvendo bem no sul do Brasil. Então, ele tem um acordo com a universidade de desenvolver o Hyperloop também no Brasil. Eu não gosto de chamar o Hyperloop de transporte ferroviário, tá? Porque ele sai daquele conceito de trilhos, padrão que a gente conhece. O Machleve, eu ainda gosto de incluir dentro de transporte ferroviário. O Hyperloop, ele seria ali uma mistura de ferrovia com dutovia, né? Já que o transporte é feito através de uma cápsula, né? As pessoas entram e vão dentro daquele tubo pressurizado que possuem ali, resistência mínima, né? de tudo isso. Pode falar, professor. Não, não, tá bom. Eu só aproveitei o gancho e falo de transporte de uma maneira geral, não foi com foco ferroviário, não, né? Realmente, o Hyperloop é um negócio muito avançado. E essa brincadeira no Brasil aí é junto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul do Departamento de Engenharia deles lá. Eles estão projetando alguma coisa muito interessante lá. Tomara que o Elon Musk morra dessa isca aí e venha prestigiar a gente aqui, né? Vai ser muito bom. É, assim, eu, particularmente, eu não sou um dos maiores fãs dele, não, mas é inegável que ele tem uma visão bem ambiciosa de futuro e o interesse dele pelo Brasil tanto para o Hyperloop quanto para outras áreas como, por exemplo, para a comunicação é bem interessante, né? E é bem interessante também que ele traga as empresas dele para o Brasil para gerar emprego aqui, né? Melhor do que vender produtos importados para cá é gerar emprego aqui e movimentar a economia aqui. Então, é... essa é a minha visão basicamente sobre o Hyperloop é um projeto que aparentemente vai dar certo sim, tá? Pessoal, vamos avançando aqui, eu estou com bullet points aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre carreiras, né? Que é... vocês estão aí no décimo período, vocês estão formando aí da turma de engenharia, né? Espero que ninguém esteja devendo matéria aqui, mas que vocês já estejam aí concluindo aí a formação de vocês, tá? Carreiras na ferrovia. Pessoal, vocês já devem estar cientes que vaga, padrãozinha, carteira assinada, CLT, para todo mundo, acredito que não vai ter, tá? Então, vocês vão ter que inovar, né? Pensar formas de oferecer o serviço de vocês, a mão de obra de vocês ao mercado. E isso pode ser através, lógico, de um emprego formal numa empresa ou através, por exemplo, de consultoria, que é uma das formas aí que estão sendo mais utilizadas atualmente nesse mercado de trabalho moderno, tá? Eu trabalho com consultoria, tá? Tanto no Brasil quanto para o exterior, na área de logística, voltado aí para a ferrovia, pátios e todo esse tipo de movimentação, e é uma área que ela, né, tá quente para serviço, tá? E vai aquecer ainda mais. A Europa está com um plano de investimento muito bom na área de atração de talentos para a ferrovia. Portugal está importando muito estrangeiro, principalmente brasileiro, pela facilidade da língua. Para trabalhar em projetos na área de ferrovia, apesar que estão com problema com a ferrovia estatal, mas o canto está aberto para trabalho, é uma área muito boa e o meu conselho para vocês é isso, não foquem no CLT, não foquem na carteira assinada, foquem na consultoria, foquem no serviço autônomo que tem muita oportunidade. É lógico, trabalhar por conta, entre aspas, tem o seu problema, né? tem muita variação, tem altos e baixos, tá? Eu tenho um amigo engenheiro que pega obras de ferrovia, obras de infraestrutura em geral, e assim, o estilo de vida dele é meio difícil, porque ele trabalha por obra, ele pega as obras e vai, ele tem expertise e ele vai tocando as obras. Então, assim, tem muitos altos e baixos, quando ele pega a obra, ele está bem, financeiramente. entre uma obra e outra, aí ele tem dificuldade financeira, aí tem que pedir empréstimo, tem que correr atrás, enfim, é uma vida diferente, mas é sim uma oportunidade, tá certo? Atualmente, no mercado brasileiro, para todas as profissões, está tudo muito degradado, as funções estão muito degradadas, então, assim, se eu puder passar algo para vocês, é se valorizem também enquanto profissionais. Desculpa usar um termo aqui, um palavrão, mas não se prostituam para o mercado. Coloque os seus limites, morte a sua forma de trabalhar, olha, até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou, se não tem um ambiente seguro, uma proposta segura, não avance, não coloque a assinatura de vocês, porque isso aí pode gerar vários problemas, enfim, tragédias, catástrofes, tudo isso, principalmente quando se envolve ferrovia, é tudo grande, é tudo maior, tá? Então, o impacto ambiental é grande, o impacto social é grande, o impacto financeiro é grande, tá? Mas isso não se restringe somente ao modal ferroviário, se estende aí para todas as demais áreas que vocês possam trabalhar aí como engenheiros. Então, é segurança em primeiro lugar e se valorizar enquanto profissional também é algo muito importante, tá? Gustavo Bicudo levantou a mão, pode falar, Gustavo. Boa noite, tudo bem? Eu queria perguntar, aproveitando esse gancho da parte de emprego, para quem tem algum interesse em entrar nessa área do sistema ferroviário e tudo mais, o que você sugere? Porque você falou para a gente talvez fazer parte de consultoria, talvez até trabalhar por conta, mas a gente, é difícil às vezes como a gente ingressar nesse meio, porque a gente não tem acho que tanta expertise para poder realmente dar uma consultoria, fazer, então, assim, seria o caso de fazer uma especialização, uma prosa, algum curso, que nem você mesmo falou que fez, né? Ou até na época você disse no começo que você ia fazer um curso para entrar como assistente de maquinista, se eu não me engano, não me recordo a certa função que você falou, mas o que você sugere? Porque acho meio complicado, assim, até de ingressar o mesmo numa empresa, né? Não sei dessa forma que você falou que você estava fazendo o curso, se é um concurso para entrar, se é uma coisa recorrente. Ótimo ponto, Gustavo, ótimo ponto. Vamos primeiro dar um passinho atrás e falar sobre formas de ingresso na ferrovia, tá? Como eu disse para vocês, boa parte da ferrovia atualmente está na mão da iniciativa privada. Então, o processo é o normal, é mandar currículo, é se inscrever no site das companhias, concorrer em processo seletivo, tudo isso, tá? Foi aberto, né? E de tempo em tempo se abre concurso, por exemplo, lá para o metrô de Porto Alegre, abriu um concurso, havia vagas para a área de ferrovia, então, assim, é uma outra oportunidade, alguns dos meus amigos fizeram esse concurso, né? O Marcos, eu sei que fez, o Rafael, eu sei que fez, para a área de engenharia, tá? Então, são duas formas de ingresso. O que você falou é verdade, começar a carreira prestando consultoria, não é tão fácil assim, tá? Utilizando o nome de vocês, mas, tem outra possibilidade que é vocês se agregarem a um grupo de consultoria, um grupo de consultores, tá? Então, você trabalharia ali como, vamos supor, um auxiliar do consultor pleno, tá? Dentro daquela consultoria, e a partir daí você iria ganhando experiência, para, sim, colocar o nome aí dentro do do mercado de trabalho, tá? Vamos lá, especialização, que você falou, né? É um ponto muito importante, até eu e o professor estávamos conversando aqui antes de começar a reunião. Tem algumas pós-graduação de muita qualidade em engenharia ferroviária, né? O metro ferroviário, Tanto para metrô quanto para a ferrovia. Tem a IPOS, a IPOG, a NAVIGARE, tá? Que são as três instituições mais conhecidas aí para a área de pós em ferrovia. E o Instituto Federal de Santos Dumont, que é o qual eu me formei, também vai abrir aí uma pós-graduação em engenharia ferroviária. E, né, até onde eu estou buscando, vai ter esse lançamento aí bem em breve e vai ser à distância. Então, assim, é uma oportunidade para quem quer aí se qualificar ainda mais para estar ingressando no setor. Tá bom? O Gustavo, é isso? Ficou alguma dúvida? Sim, sim, era mais ou menos isso. Até pensando, que nem você falou, que é o de Santos Dumont, acredito que nessas regiões onde são polos de ferrovia vão ter mais locais tanto para empresas, né, que já atuam ali, porque elas vão se estabelecer próximo dessas áreas, e até mesmo as instituições de pós-graduação. Então, não sei se você tem alguma sugestão além da de Santos Dumont ou no estado de São Paulo ou em outros estados também, porque eu acho que vai ser mais para o interior que vai ter isso. Então, Gustavo, olha só, essas pós-graduações, elas geralmente são totalmente online, tá, são totalmente AD. Então, presencial, que eu saiba, não existe pós-graduação nessa área, tá? tinha em BH, né, no colégio Isabela Hendricks, uma engenharia ferroviária, mas infelizmente ela finalizou até onde eu tinha conhecimento era presencial. Mas o que se tem de melhor qualidade em projetos modernos são as instituições que oferecem o curso à distância, tá? Eu tinha... De varia? Sim, sim. Essas que você citou aí, depois você me manda no zap, aí eu passo para eles. Mando sim, mando sim. Eu, inclusive, inclusive, nós da revista, né, nós tínhamos o patrocínio até há pouco tempo da Navigare, que ela é uma instituição lá do Maranhão que pega toda essa área aí portuária, né, então eles têm pós-graduação para várias áreas da engenharia, e também para a área de ferrovia, tá? E tem aí a IPOS, né, que é da FATEC Paraná, que... E a FATEC Paraná que também tem boa qualidade, são todas instituições privadas, tá? Mas instituição pública é o Instituto Federal de Santos Dumont que vai apresentar em breve essa oportunidade, tá bom? Então são todas essas possibilidades, tanto na iniciativa como uma iniciativa privada, tá bem? Tá bem? Deixa eu dar mais um... Deixa eu dar mais um pitaco aqui. Você podia passar depois, assim, uma relação de onde que o pessoal pode estar se oferecendo para estagiar, né? MRS Companhia Limitada, entendeu? é aventurar, né? Porque comigo mesmo já aconteceu disso. Mandar currículo, assim, bem, né, estudante, ah, eu quero fazer um estágio aí que eu gosto da área, não sei o quê, eu me interessei, bababá, isso, aquilo, Dentro do meu curso, eu vi alguma coisa de ferrovia, me interessei, e a ferrovia tá voltando ao destaque, quer dizer, tá entrando em destaque, né, porque tem tanto tempo que ela morreu, e daí, né, pode ser que sim, né, que o pessoal, eu já fiz isso com, nessas épocas, porque também já trabalhei muito como consultor, que logo parar de assinar minha carteira, eu tive que montar uma gatinha e sair passando chapéu, né? pra ver onde é que eu podia trabalhar, e nessa, eu mandei currículo pra, pra, pro Mato Grosso, eu tava parado, mandei currículo lá pro, pro pessoal que tava construindo uma fábrica de papel lá em, Sete, como é que é? Sete Lagoas? Não, não é Sete Lagoas, não, esqueci. Sete Lagoas? Ah, sei lá. Antes de eu entrar no IEF, daí os caras me chamaram pra fazer entrevista e eu fui trabalhar lá. Então, é, é, isso daí, ô Gustavo, é uma forma, sabe? É, vai com a cara e a coragem. Manda um monte de, de, de pedido, manda o currículo, mesmo, o currículo, né, que você tem aí ainda sem experiência, mas pode, pode te pegar pra carregar o, o, o saco de piquete na beira da linha lá pra fazer alinhamento aí, começa. Depois os passos livres pra você, depois eles te jogam um bienfé na mão, hoje nem usa esses trem, como não tá falando. Eu tô delirando aqui. Você conhece um bienfé? Já ouviu falar? Biafé? Não, não tô entendendo o que você tá falando. É um corretor, é um corretor de curva, que é um, é um calculador mecânico, uma prancheta muito louca, em que você enfia umas ferramentas lá e você vai corrigindo curva, sabe, você vai pro campo, levanta as curvas, joga nele e faz a correção, passa pra quem for executar a correção, os mexe de linha lá, né, dá o desenho pra eles, solta o topógrafo lá pra acompanhar e o pau quebra. É isso aí. É, o Gustavo, o Gustavo falou pela última vez, né, assim, início de carreira não existe um segredo não, Gustavo, ou você tem alguma pessoa que confia no seu trabalho pra te indicar, ou, cara, é difícil mesmo, é subir na escadinha, é trabalhando no pequeno pra chegar no grande, tá bom? É... basicamente é isso, mas não se prenda também às grandes empresas, MRS, como, VLI, CPTM, os metrôs, tá, não se prenda a essas grandes empresas. Tem muitas empresas que trabalham em assuntos periféricos, tá, topografia, projetos, tá, desenho. Tem um grande amigo meu, o Wesley, ele é de São Paulo também, né, mas ele é da capital, ele é estudante, assim como vocês, de engenharia civil no Mackenzie, e ele tá atuando aí numa terceira, que presta serviço pra várias ferrovias, é... na parte de projetos, desenhos e tudo isso, né, pra parte de infra, tá bom? É... pra indicar também, só pra não passar batido, ah, quem você indica como pós-graduação? Eu indico a pós-graduação do meu amigo Giovanni, tá, Giovanni Comes, que é a IPOS, tá, da FATEC Paraná. Ela é uma instituição aí que eu garanto qualidade, tá bom? Mas, pessoal, vamos, vamos dando então prosseguimento, né, avançando pra finalização, tá bom? Já estamos aqui atingindo quase uma hora de bate-papo, e aí basicamente é isso, né, se tiver que dar um conselho pra vocês é isso, o ramo de ferrovia, ele é um ramo de trabalho muito bom, tá, ele paga um salário geralmente acima do que se paga nos demais setores, então ele tem uma boa remuneração, tanto pra quem tá estudando, tem ensino médio, quanto pra quem já tá formado, tá, ele é um setor aí de grande responsabilidade, então se você tem a experiência de ter trabalhado na ferrovia pra você trabalhar futuramente num outro setor, você já vai ter, já vai começar com essa boa experiência, carregando essa grande responsabilidade de ter atuado dentro do modal ferroviário, né, deixar aí uma ferrovia na mão de um engenheiro é algo de extrema responsabilidade, e, né, as empresas sabem disso, tá, então usem isso a favor de vocês como experiência com autoridade, né, qual quando chega jogador novo do time, né, o técnico pergunta, em qual time você já jogou, se o cara falar em sólida da base, pô, não tem tanta autoridade, mas você fala, pô, já foi atacante do time A, lateral do time B, sei lá, então você já traz ali com vocês uma bagagem com uma autoridade, né, um crachá demonstrando que vocês já atuaram naquele campo, mas não há segredo para início de carreira mesmo, tá, é difícil para todos, várias áreas estão defasadas, estão com problema, a gente sabe aí que muitos engenheiros formados e até com certa experiência estão trabalhando no Uber, né, nesses aplicativos, não que seja algo que vá reduzir e diminuir alguém, né, é um trabalho aí muito honesto, honrado, mas vocês não estão formando para trabalhar no Uber, vocês estão formando para trabalhar como engenheiro civil, tá, então tentem oferecer sempre o melhor, correr atrás de toda oportunidade, subir a escadinha para conseguir atingir aí lugares altos. Ingressando na ferrovia, de fato, eu deixo um conselho aqui com vocês de algo muito chato que existe na ferrovia, que é o chamado sabe tudo, o João Dalton aí que é um ferroviário raiz, já trabalhou aí por anos e anos na ferrovia, sabe do que eu estou falando, é o famoso sabe tudo, é o cara que acha que sabe de tudo, que entende todos os assuntos, que é uma espécie de Deus ferroviário, não caiam nessa, mas a ferrovia ela é um universo à parte, então quando a pessoa fala comigo, olha, eu vou trabalhar na ferrovia, eu, ah, mas em qual área da ferrovia? Porque a ferrovia, ela tem sub-áreas, ela tem várias áreas e sub-áreas que podem se dividir ali, então eu digo para vocês, é impossível alguém saber muito de tudo, tá, então outra coisa, busquem se especializar, quanto mais especialistas específicos em uma área vocês forem, mais valorizados vocês serão, tá, então não sejam profissionais patos também, né, que não corre direito, não nada direito, não voa direito, sejam especialistas em algo, tá, então para isso tem pós-graduação, tem mestrado, tem a própria experiência, né, sejam também autodidatas, procurem conhecimento por si, sem direcionamento de um papai professor, corram atrás dos conteúdos, tá, é uma uma biblioteca de Alexandria a céu aberto, tá, então tem conteúdo de sobra gratuito, lógico, que os melhores conteúdos são pagos, mas tem muita coisa gratuita e de qualidade que pode ser utilizada aí por vocês, tá bem pessoal, ademais, eu encerro por aqui, ainda vou fazer os meus agradecimentos finais, mas antes eu passo a bola para vocês, se vocês tiverem alguma colocação, alguma dúvida, algo que eu falei aqui, vocês não concordam, aí para o professor João, com extensão a todos os demais alunos presentes. Alguém? Essa molecada é desse jeito mesmo, é tudo envergonhado, eles não falam na aula, sei, você acha? Vamos falar aqui, vamos lá. Eu acho que esse pessoal entrou na reunião e foi dormir. Ô, Guru, fala alguma coisa aí, que você sempre... É nada, é porque a gente já tirou um monte de dúvida durante a apresentação, né? Ah, tá bom, Cláudio. É, eu acho que as dúvidas mais importantes, as mais recorrentes, a gente acabou tirando mesmo, que nem a do próprio Gabriel, do Iago, ou a minha também, mas acho que a gente concorda com a maioria das coisas que todo mundo falou aqui, tanto na questão da especialização, de ingressar, de avançar de pouquinho em pouquinho, de não se rebaixar. Pessoal, então é isso, tá? Eu tô muito honrado... Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta pro Gustavo. Gustavo, nesse dia, nesse dia, você saltou da rampa aí e aterrissou bem? Esse cara, olha lá, ô Maris, esse cara tá numa rampa de lançamento de asa delta, ou coisa do tipo, lá embaixo tá Caraguai, mas Palão Catequim tá um arco. E ele tá com a asa beta lá, eu acho que ele se aventurou. Tem que voar, né, professor? É. Tem que, como diria o filme lá, para o alto e avante, né? Isso, pra frente e para o alto. sempre. É, Maris. Final de período, final de período, não é muito bom passar perto dos locais muito altos, assim, não. Podem surgir minhas ideias. Sugiro evitar. É. Maris. É isso, sim, professor. Muito, muito, muito obrigado pelo seu aceite, pela sua participação no nosso curso e a gente tá aqui sempre pra, se você precisar da gente pra alguma coisa, fique à vontade. Inclusive, pra passear em Caraguai e comer um peixinho aqui, que eu somei. Cismada cozinheiro também, e a gente faz umas, umas tainhas na brasa aqui, mais ou menos. tá certo, professor. Agradecer o convite do professor João Dalton, agradecer aqui a presença, participação de todos, em especial os que se pronunciaram, eu, Gustavo, Gabriel, tá, Cláudia também, né, agora se manifestando também. Foi uma honra pra mim esse convite, tá, eu não quis trazer nenhum slide chato aqui pra ficar passando, ficar com assuntos chato, eu sei que final semestre é um momento de muita pressão, ainda mais vocês que estão, são formandos, né, estão no final do curso, então eu sei que tudo é muito difícil, tudo é muito batido, então eu tentei ao máximo não vir hoje como uma autoridade, mas sim como um aluno pra falar que olhem os olhos com vocês, tá certo? Ademais, eu convido vocês a conhecerem o meu trabalho, tá, o Brasil Ferroviário, a revista Ferroviário em Foco, todas as redes sociais, rejogar Brasil Ferroviário, a revista Ferroviário em Foco vai ser a primeira opção, tá, inclusive aí Instagram, Facebook, LinkedIn, tá bom? Também, se quiserem se conectar a mim no LinkedIn, tá, tá, Lucas Gabriel Evaristo, se tiverem alguma dúvida adicional, se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato comigo por intermédio do João Dalton, tá, do professor, e por hora é isso, agradeço a todos, finalizo aqui, e uma ótima noite, e boa sorte para vocês aí, na carreira de vocês, tá certo? Até mais. A gente que agradece, obrigado. a sua dissertação na sexta-feira, e bora lá, vamos que vamos. Professor, muito obrigado, viu, uma boa noite para o senhor também, estou me retirando aqui, até mais. Até mais, eu também estou retirando, eu vou encerrar a gravação aqui, que aí, depois a gente passa para você. Obrigado, Carol. Boa sorte, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.